Agora eu quero ver, porque as perguntas que eu faço em casa e você não responde. Oh meu Deus do céu. Não, tem várias perguntas assim que todo recém-casado, recém-cristão principalmente, né? Fica com a dúvida, né? E eu acho que a dúvida de todo cristão, a maioria deles, os solteiros é... Lá vem a primeira bomba. Bispa, pode dormir ou não com o namorado ou com a namorada? É, porque imagina o adolescente ali, aquela paixão lá, escura e tal, e começa a namorar. Pode pegar na mão? Pode. Ou não? Ou não pode? Mas essa é a primeira pergunta que você tinha que começar o podcast? É, já pra começar com o pé direito, porque imagina o tanto de adolescente que tem em casa. Querendo saber se pode viajar no fim de semana, feriado, fim de ano, chegando. Ele já começa o podcast botando eu no estreito, pelo amor de Deus. Pergunta de novo. Oi, pode ou não pode? Não pode. Não pode. Quando namora não pode dormir junto. Quando namora não pode dormir na casa do futuro sogro, da futura sogra. Ou ir pra aqueles lugares, né? Aqueles lugares. Motel. Ah, eu já ia perguntar. Perguntar o que? Eu quero o lugar? É, o lugar. Você imagina só. Imagina só. Você começa o namoro errado, depois você casa e dá tudo errado. Pegar na mão pode, beijar pode, abraçar pode, mas o resto não pode. Ok, ok. Então, quer dizer que domingo chuvoso você foi almoçar na casa do sogro. Calma, calma, calma. Domingo chuvoso, fui almoçar na casa da sogra. Aí depois que você almoça, fisiologicamente falando, quando você se alimenta, a energia do seu corpo vai para o... Para onde, menino? Para o estômago. Para o estômago. Pelo amor de Deus. Vai para o estômago. Aí o seu corpo fica mole, você quer dormir e tal. Agora, aí você senta no domingo à tarde, no sofá da sala da sogra, assistindo... Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Assistindo... Silvio Santos. Oi. Não, o Silvio Santos está... Não, a filha dele está lá, a Brava Nela. Então, deveria mudar o nome, né? Matrícia Brava Nela. Não sei o que... Matrícia Brava Nela, 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 não sei o que... E aí você senta lá no sofá, aí você já senta assim, né? Um do lado do outro, que não pode, o sogro está lá só. Só que aí a energia está no estômago trabalhando para digerir o frango que você comeu. Aí o seu corpo vai fazendo assim, ó. Aí você vai descendo assim. Aí, do nada, você pega no sono, no ombro da namorada ou do namorado ou no colo ali. Está dormindo junto ou não? Você é besta. Uai. Você falou tudo isso para dizer isso? Claro. Pode ou não pode dormir junto agora? Agora eu não entendi. Vocês estão vendo o que é que eu passo? Olha só a minha vida. Dormir junto, o que a gente está falando, é fazer sexo. Ah, então... Foi essa a pergunta que você me fez. Então, se o casal prometer que vai dormir junto no hotel, lá na praia de Itapipoca... Homem de Deus, pare, pelo amor de Jesus Cristo. Está nervosa, tá? Não! Não pode. Dormir no sofá, no colinho, pode. Deus Jesus, amada minha alma. É a dúvida disso. O sogro está do lado? Não. Não. Se o sogro estiver do lado e a sogra está no sofá e a pessoa comeu, a energia desceu para o estômago, segundo você, deita lá e dorme vendo TV. O primeiro a dormir é o sogro, porque é velho, careca, barrigudo e está cansado, trabalhou a semana toda. Não pode, não pode, vai para casa e dorme em casa, pelo amor de Deus. Olha para a próxima pergunta, vai. Eu fiquei vermelha. Ou seja, gente, no tempo de correr, não vai tentar arrumar uma desculpa para ajudar vocês aí. Não vem. Mas falando sério, não pode. Não pode fazer as coisas. Dormir você até pode no sofá ali, às vezes você está no trânsito, no carro, aí a namorada está roncando do lado. Dormiu junto ali. Eu entendi. Fábio Souza, Fábio Souza. Não, mas a próxima pergunta é mais leve. É mais leve. Mais leve e a grande... Ela está me dando dor de barriga. Não, 99% da população do mundo precisa disso.